Gente, como passa rápido, né? Último bloco, mas dá tempo de você participar aqui com a gente. Estamos recebendo o doutor Nelson Sussum, um advogado, falando aí sobre os direitos da separação. Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são os regimes aí de união, né? Que existem quatro regimes e o que cada um tem direito. Mas agora a gente vai para mais uma ligação do Quim. Aqui em São José dos Campos a pessoa não quer se identificar e tudo bem. Alô, boa tarde? Boa tarde. Obrigado pela confiança, amiga. Pode fazer a pergunta. Então, a minha filha tem 19 anos e ela é especial. Eu gostaria de saber se ela tem direito à pensão do pai dela. Sim, acho que até, né, respondendo no outro bloco referente a isso. Se demonstrar a incapacidade dela, principalmente total, sempre vai ter direito à pensão, tá? O pai sempre vai ter obrigação de arcar com a pensão alimentícia dela. Ok, então. Vamos lá, doutor. O senhor estava comentando com a gente aqui no comercial, é bem interessante de falar também. Quais são os regimes de união e o que cada um dá direito a quem? Eu vou falar no geral, né? Hoje, o principal é a comunhão parcial de bens, o regime da comunhão parcial de bens, a partir da lei 6.515-77, ou seja, as pessoas todas que casaram depois de 78, vamos dizer assim, porque ela foi sancionada dia 27 de dezembro de 77. Então, quem casou depois disso é tudo comunhão parcial e não precisa de pacto antinupcial. Esse regime tem como regra todos os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável. A título oneroso, ou seja, compra e venda, tem direito a metade, ameação, metade para o marido, metade para a mulher. Entendi. E os bens adquiridos antes, não tem direito se separar. Ou é dele ou é dela. Ou é dela, é dela. E os bens adquiridos por herança, também. Ou é dele ou é dela, também. E os bens também que foram doados, esse também não tem direito, mesmo que foi na constância do casamento, porque doação é a título gratuito, não é a título oneroso. Então, algumas situações principais. Agora, tem um que é aquele fato eventual com ou sem concurso de trabalho. Loteria, Mega Sena, até Big Brother, tudo assim. Isso se comunica. Se foi adquirido na constância, tem dentro da metade. Exatamente. Que é o regime da comunhão parcial. Agora, a comunhão universal, hoje, a partir da Lei nº 6.015, 1517, precisa ter um pacto antinupcial que é feito no cartório de notas. E aí se faz antes de casar com o pacto antinupcial. Esse comunica tudo. Comunhão universal de bens. Ou seja, tudo que tem na vida. Tudo se comunica. Os bens adquiridos antes, depois, herança, doação, tudo é meio a meio. Muito difícil hoje, né? Contrair matrimônio nesse regime de bens. Sim, ao contrário. E o outro é a separação total de bens. Esse não comunica nada. Que é feito através de pacto antinupcial também. Separação total. O que eu comprei no meu nome é meu, o que a minha esposa comprou o nome dela é dela. Cada um fica com o seu. Agora, se eu quiser dividir alguma coisa, eu tenho que colocar no meu nome dos dois. Entendi. É um bom regime hoje, também. Que é o caso da Elize Matzonaga com o Iok lá. Com o Iok. E também temos a separação obrigatória, que a obrigatória é aquela por imposição da lei. Por exemplo, maior de 70 anos de idade, casa na separação obrigatória de bens. Não tem pacto. Mas é por separação obrigatória que vão se comunicar só os bens adquiridos na Constância a título de Neuros também. Pela súmula 377 do STF. Que é uma súmula, não é legislação também. E por último, que nem se utiliza, nem preciso explicar tanto, que ninguém utiliza isso aí, é o regime da participação final nos aquests, o regime que veio da Europa, e a que não pegou desde o Código Civil de 2002. Ok, então. Então tem vários regimes aí, é bom você conhecer todos. Como disse o nosso querido Luquinha, antes de colocar a aliança ou juntar as escovinhas de dente, né Luquinha? Ah, evita a dor de cabeça, pelo amor de Deus, né gente? Bora ficar por dentro das curiosidades do dia de hoje. Imagina só, o motorista foi flagrado dirigindo enquanto levava uma leoa no banco de passageiro. A cena registrada por um outro condutor se transformou em sucesso após ser publicada no site InGur. Em apenas um dia, o vídeo recebeu mais de quase 3 milhões de visualizações. E um grupo de mil clientes realizou uma massagem facial ao mesmo tempo em um estádio na província de Shandong, na China. O objetivo era quebrar o recorde mundial. As mulheres receberam tratamento facial por 30 minutos e o grupo alcançou então esse novo recorde para o Guinness, para o maior número de pessoas recebendo massagem facial simultaneamente no mesmo local. Falta do que fazer na China, gente. O Guinness podia vir para o Brasil porque era facinho, o país que mais se corrompe no mundo. Ah, mas já não está lá, não? Eu achei que já fosse, já. Vamos lá atender uma pessoa que não quer se identificar. Alô, boa tarde. Solange, como você está? Bonito. Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria fazer a pergunta, não sei nem se entra dentro do quadro, tá? Sim. Há um tempo atrás, eu ainda era casada e eu sei que adultério hoje em dia não é mais crime. Não dá processo nenhum. Só que saiu em todos os jornais, eu ainda era casada. que o meu marido tinha uma noiva. Tá. Então eu quero saber se isso, existe algum tipo de punição perante a justiça ou não. Tá. Ele tinha uma noiva, ele não tinha casado com essa segunda mulher ainda, né? Não, ele era casado comigo. Então, é, mas tem gente, minha filha, que não tá nem aí casa com uma, casa com duas e ó, entrega tudo pra Deus. Não é crime mais? Não, adultério não é mais crime hoje. Não, adultério hoje ele é uma sanção civil, né? Ou seja, ela pode ser determinada, uma quebra do dever do casamento. Mas não é considerado crime mais. O que poderia ser, mas como ela disse, era noivo, não casou com ela. Se tivesse casado com ela, que a gente sabe que os cartórios hoje, dependendo do lugar, não tem interligação, e aí casa mesmo de novo, e se descobrir o segundo casamento é nulo, e aí daria a pena de bigamia. Aí sim era crime. Aí sim era crime. Seria mais vantagem pra você se ele tivesse casado, viu, neguinha? Porque aí... Sabe qual é a pena, né, da bigamia, né? Qual que é? Ter duas sogras. Ter duas sogras é ótimo. Eu acho isso pouco pra safadeza, né? Vou fazer aqui uma pergunta rapidinho, doutor, rapidinho, que acabou nosso tempo. Tem uma casa quitada, uma casa financiada, um carro financiado e um empréstimo. Aí o nosso amigo comentou aqui que os bens, todo mundo quer dividir quando divorcia, né? E como ficam as dívidas contraídas durante o casamento? Se for guarda compartilhada. Então é a pensão também aí, doutor? Então, a dívida contraída pode comunicar como pode não. Se essa dívida foi contraída e os bens iriam se comunicar, por exemplo, eu comprei uma casa, ela é financiada e essa casa vai se comunicar com a minha esposa, por exemplo. E eu tô endividado, fiquei endividado. Não tô pagando esse financiamento da casa. Como a casa iria se comunicar, teria direito a metade? A dívida também sim. É lógico. Nada mais justo. É. Agora, se é uma dívida pessoal minha que não iria se comunicar com a minha esposa, por exemplo, instrumento de profissão, um carro que é um táxi, o carro, táxi, não a vara, mas o táxi, o carro, o caminhão do caminhoneiro, né? Ele financiou e não pagou, não iria se comunicar com a esposa, porque o instrumento de profissão não comunica. Entendi. Aí também não comunicaria a dívida. Ok, gente, tem muita coisa que a gente vai ter que trazer o Dr. Nelson outra vez lá da Capitar aqui pra São José dos Campos pra poder orientar você de casa e a gente aprender com ele também. Queria agradecer demais a sua participação, viu, Dr. Nelson? Obrigado pra vocês. Obrigadaço mesmo. Bora, bora, Luquinho. Bora nós. Lembrando, corre pro nosso Face, tem bolsa linda pra sua mãe, transformação completa e um café da manhã delicioso. Amanhã a gente tá de volta. Beijo forte e grande abraço. Pois é, e amanhã é dia de papo cabeça, como a gente falou de separação hoje, né, dia do seu direito, você não consegue aceitar a sua separação de jeito nenhum, tá sofrendo ou tá armando o maior barraco, a gente vai tentar te ajudar. Beijos, fiquem com Deus, agora a gente vai fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo, hein? Bora viver e bora ser feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.